Eles são curiosos, uns mais brincalhões e outros assustados. Mas todos têm algo em comum, aguardam uma adoção responsável. Alguém disposto a dar carinho, atenção e cuidado pra toda a vida. A Felícia, também conhecida como Vichy, é um desses animais. Super carinhosa, ela é uma das xodós da Eliane, médica veterinária voluntária do projeto Amigos da Zoonose de Brasília. A cachorrinha chegou a ser adotada. Mas depois de 10 dias, foi devolvida. Isso acontece muito com a gente. E cada vez que o animal é devolvido, é muito negativo. Ainda mais um animal desses, que ele tem um caminho de reabilitação. O local não é um abrigo, mas mantém os animais até que sejam adotados, oferecendo bem-estar e qualidade de vida. São muitos animais que são adotados. Animais muito carentes, muito carinhosos. Mas são animais sem raça definida, que não se parecem com nenhuma raça definida. E não tem só cachorro, não. A Dora, essa gatinha linda, tem seis meses. E é toda dengosa. A companhia é para o sofá e o Netflix na quarentena. Muitos animais são de uma acumuladora, que tinha 250 cães. Aos poucos, eles estão sendo adotados. Mas, enquanto aguardam, são cuidados pelos voluntários, que vêm toda semana ajudar nessa missão. É muito satisfatório, né, que a gente pode estar ajudando os animais que precisam cuidar. O centro de zoonose cuida de animais abandonados no Distrito Federal. Cerca de 35 cachorros e 15 gatos estão aqui à espera de um novo lar. Só que a capacidade no local está no limite. Os animais que antes ficavam três meses aguardando adoção, agora chegam a ficar um ano. A quantidade de animais abandonados nessa pandemia é muito grande. Adotar um animal de estimação é um ato de amor e de responsabilidade. É para o pessoal, vêm conhecer esses animais, dá uma chance para esses animais. Gostou, né? Então, quer dar uma chance para um desses bichinhos aí? Todas as informações sobre isso, sobre essa adoção, você encontra no perfil dos Amigos da Zoonose de Brasília, lá no Instagram. Está aqui, ó, na tua tela desse ladinho, arroba Amigos da Zoonose. Inclusive, acho que foi quem mesmo que perguntou aqui, foi o Sérgio, né? Eu quero um cãozinho. Vai lá, meu filho, vai lá no Instagram deles, procure que lá tem todas as informações. Muito bacana, né?